Olá, é XP, aqui resolvendo questão de linguagens com você. Sou Cláudia Fumi e estou te convidando a olhar o comando para a gente poder vencer esse texto. Não quero saber de, nossa, texto grande, nada disso. Tamanho para a gente não diz nada. Então, para de olhar o tamanho do texto que a gente vai entender que a questão é fácil e é rápida. Olha só. No fragmento do conto de Mário de Andrade, isso aqui só está me dizendo que o que está em cima é um fragmento de um conto de Mário de Andrade. O tom confessional do narrador, então, tem tom confessional. É quando o narrador faz o quê? É quando ele vai dizer, vai confessar alguma coisa. Então, tom confessional, está aqui. Em primeira pessoa, revela. Então, quando ele confessa aí, o que é que ele mostra para a gente? Se ele está revelando, o outro, a gente vai dizer assim, eu tenho aqui uma pessoa falando e a outra pensando. Então, essa diz assim, estou entendendo o que ele quer dizer. A pergunta não é sobre o que ele confessa. A pergunta é sobre o que o outro está entendendo. Aqui, revela uma concepção das relações humanas. Então, ele está entendendo, pela fala do primeiro, uma concepção das relações humanas. E essa concepção é marcada por quê? Então, é perceber aquilo que a gente entendeu do que o outro fala. É bem simples, tá? Então, a gente vai ver aqui, no texto, como é que a gente reconhece o que isso aqui traz para cá. O nosso primeiro Natal de família, depois da morte de meu pai, acontecido cinco meses antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. Ou seja, o Natal sem o pai trouxe consequências decisivas para a felicidade familiar. Ou seja, com o pai havia sempre um formato do Natal. O pai foi embora e aí a gente tem uma consequência decisiva. Nós sempre fomos familiares felizes, nesse sentido muito abstrato da felicidade, gente honesta, sem crimes, lar, sem brigas internas, nem graves dificuldades econômicas. Então, a família era feliz, tá? Olha o mas aqui, esse que acompanha a gente é um bom norte. Mas, devido principalmente à natureza cinzenta de meu pai, ser desprovido de qualquer lirismo, de uma exemplaridade incapaz, acolchoado no medíocre, então, aqui nós temos a caracterização da natureza cinzenta do pai. Cinzenta por quê? Porque o pai não tinha essa felicidade, essa alegria, ele não tinha poesia em nada, né? Se alguém dissesse assim, por exemplo, se alguém dissesse para o pai dele assim, olha como está lindo hoje o pôr do sol. Aí o pai ia dizer assim, ele se põe todos os dias, né? É essa falta de lirismo, de uma exemplaridade incapaz, acolchoado no medíocre. Sempre nos faltar aquele aproveitamento da vida, aquele gosto pelas felicidades materiais, um vinho bom, uma estação de águas, aquisição de geladeira, coisas assim. Então, o pai não, vamos dizer assim, não permitia ou não incentivava o aproveitamento da vida, as felicidades materiais, um vinho bom, né? Uma estação de águas. Vamos passar as férias numa estação de águas, vamos comprar uma geladeira nova. Meu pai fora de um bom e errado, quase dramático, o puro sangue dos desmancha-prazeres. Então, havia o antes com o pai e com o pai, esse pai que é o desmancha-prazeres, vamos viajar. Para quê? Para passar um tempão na estrada? Então, essa fala negativa, né? Agora, a gente vai entender o seguinte, ele confessa, a situação aqui, ele confessa que a morte do pai trouxe uma outra condição e ele não conta qual é a nova condição, mas ele diz qual era de antes. Então, a gente percebe que antes tinha aí uma situação de desmancha-prazeres. Agora, a gente vai perceber o seguinte, quando ele fala do pai assim, quem ouve percebe o quê? Percebe pesar e reação de luto? Não, ele não está falando aí sobre o pai com o pesar e com uma reação de luto. Aqui, não. Ele está falando sobre como o pai era e sem o pai, a diferença. Ela é marcada por uma relevância dos festejos religiosos. E religiosos nem tem no texto. Um distanciamento de estados de espírito acentuado pelo papel das gerações? Distanciamento de estados de espírito? Eu vi aí o pai, que é desmancha-prazeres, né? O pai é aquele que olha e diz assim, vai fazer isso para quê? Preocupação econômica em uma sociedade urbana em crise? Não, isso aqui nem sonho. Consumo de bens materiais por parte de jovens, adultos e idosos? Jovens, adultos e idosos com bens materiais? Não, não temos isso aqui. Essa é aquela questão que eu encontro quatro erradas e fico em dúvida em relação à certa. Aí a gente diz assim, distanciamento de estados de espírito. Por quê? Porque o pai tem uma natureza cinzenta, né? E por quê? Agora ele diz que foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. Por quê? Porque a família é uma família que diz assim, vamos para uma estação das águas, vamos tomar um bom vinho. Então, distanciamento de estado de espírito. ele está dizendo que o pai dele era um desmancha prazeres, tá? Acentuado pelo batalho das gerações, porque aqui é o pai, né? E ali você tem o filho. Então, realmente, a letra C é a nossa resposta e a gente consegue indicar essa relação aqui a partir desse pedacinho que está aqui e a partir da descrição do pai, tá bom? Então, fácil. Não tem um texto aí que é enorme. Pelo contrário. A gente faz rapidinho e a gente vai para a próxima questão. Estou esperando você.